Então, nós vamos fazer a gravação de mais um vídeo, de um pedido de um dos nossos internautas, que fala assim, dois números A e B diferem entre si em 18 unidades. A está para B, assim como 825 está para 625. Qual o valor de A e B? Pessoal, isso aqui é um x-teminha, a gente pode montar aqui uma equação. Então, ele diz assim, que A e B diferem entre si em 18 unidades. Não diz aqui, não vamos colocar aqui, vamos seguir essa ordem, A menos B diferem em 18 unidades. Então, seria quanto? A menos B igual a 18. Pronto, então nós montamos aqui o sistema, A está para B, não, é A difere, A e B diferem entre si em 18 unidades. Então, eu coloquei A menos B igual a 18. A está para B, assim como 825 está para 623. O que fazer nesses casos, pessoal? Aqui a gente pode fazer assim, para facilitar, a gente isola o valor de uma letra aqui e substitui na equação de baixo. Nessa equação aqui, a gente pode isolar uma letra, vamos supor, isolar o A. Quem é o A? A vai ser igual a quem? Pronto, a gente isolou o A aqui na equação de cima, passando o B. Esse B está para o lado de cá, subtraindo, do lado da esquerda. Nós passamos ele para lá, somando. Aí, no lugar do A, nós vamos substituir 18 mais B agora. E a gente já pode simplificar aqui, 825, dá para dividir por 3, em cima e embaixo, vai ficar muito mais fácil a nossa conta, certo? Pronto, pessoal, nós simplificamos aqui, 825, nós dividimos por 3, deu quanto? Deu 275, nós vamos colocar aqui. Vai ficar bem mais fácil fazer aqui, 275 vezes C e 627 dividido por 3, dá para 209, tá? Agora, pessoal, nós vamos multiplicar a cruzada esse trem. Vamos multiplicar a cruzada, tá? Então, vai ficar, a gente pode até colocar aqui, entre parênteses, tá? Esse 209 vai multiplicar os dois, ó. Então, aí, pessoal, a gente pegou o 209, esse 209 tem que multiplicar tanto pelo 18, que dá 3.762, tem que pegar o 209 e multiplicar pelo B, que dá 209B. Agora, vai pegar 275 e multiplicar por B, que a gente está multiplicando cruzado, aplicando a famosa PF... Meu professor sempre dizia isso. PFP, propriedade fundamental das proporções. Quem sabe aí, do outro lado da telinha, o que é a propriedade fundamental das proporções. Produtos meios, igual produtos extremos. Ou produtos extremos, igual produtos meios. Quer dizer, a famosa modificação cruzada, né? Fiz um pn aqui, porque não está cabendo, né? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, a gente quer achar o valor de B, né? Então, nós vamos deixar esse 3.762 na esquerda. Pronto, gente. Não tem problema deixar o B do lado da direita, tá? E o número aqui, não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa fala assim, Ah, professor, o B tem que estar no primeiro membro. Quem foi que disse isso? Não precisa não, pessoal. Quando eu fizer uma subtração aqui, você pode conferir aí no papel, se não estiver acreditando, vai dar 66, tá? Essa subtração. Ó, 15 menos 9 dá 6, emprestando aqui, ficou 6. 6 menos 0 dá 6. Aí, 2 menos 2 dá 0. Pronto, e quem é B, pessoal? Basta eu passar 66 dividindo, ó. 3.762. Então, nós vamos encontrar aqui B, ó. B igual a 57, certo? Se o B é igual a 57, pessoal, 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 se o B é igual a 57, aí nós vamos poder encontrar o A, né? Quem é o A? Nós vamos fazer aqui, ó. O A não é igual a 18 mais B? Então, a gente podia escolher qualquer uma nessa equação, mas qual é mais fácil? Logicamente, isso daqui, ó. Já está pronta para nós. Quem é o A? Vamos escrever aqui, ó. A é igual a 18 mais o B, né? Só quem é o B? 57. Agora, é só somar 18 mais 57. Nem preciso da calculadora, né, fazer essa conta, né? Por favor, pessoal. 7 mais 8 dá 15. Aí vai 1, tá? 1 mais 5 dá 6, mais 1 dá 7. 75, pessoal. Acabamos de achar o valor de A e... Eita! Então, aí acabamos de responder a pergunta do nosso amigo. Porque o nosso amigo Daniel, ele perguntou o seguinte. Se isso aqui dava uma dízima, né? Então, a pergunta feita aqui pelo nosso internauta, ó. Tentei resolvê-lo, porém, ao final encontrei 18 sobre 198, que resultou em uma dízima, né? Está correto? Então, aquele que é o valor do A e do B, né? Eu não sei, assim, quando ele encontrou esse 18 sobre 119, mas dá para resolver, né? Então, dá para você achar certinho aqui quem é o valor de A, quem é o valor de B, né? Que nós fizemos uma dica. É tentar... Perdão aí. A dica é tentar simplificar ao máximo essa fração, né? A gente dividiu por 3. Eu estou percebendo aqui que dava ainda para dividir por 11. Mas tudo bem, né? A gente nem sempre percebe, mas se não perceber, dá para resolver normal, tá? Então, espero aí ter ajudado, né? Se você gostou desse vídeo, dá um joiazinha aí. Se inscreva no nosso canal. É importante você se inscrever no nosso canal, porque quando você se inscreve no nosso canal, você vai estar recebendo automaticamente novos vídeos quando nós postarmos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.